Via da Moda Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui E no programa de hoje nós temos a participação de Maria Chique Acessórios Diversas peças super bonitas aí, uns colares longos, grandes, umas peças que parecem umas golas Nós conversamos com a Márcia, ela mostra algumas sugestões, depois nós temos um editorial na mesma linha Dr. Rogério também participando do programa, falando sobre cirurgia plástica Os cuidados especiais que você pode ter para melhorar sua aparência física e entrar no verão aí, bonita, com as formas perfeitas Santa Lola também participando do programa, nós conversamos com a Tanize E ela dá o pontapé inicial aí da coleção Verão 2011-2012 Com peças super coloridas, bonitas e modernas, que daqui a pouco você confere no programa A loja SCA de Cascavel também participa do programa Nós conversamos com a Débora e com a arquiteta Andréa Coelho E elas mostram dois espaços, um quarto masculino e um feminino Que eles produziram num apartamento em Cascavel Para falar e para mostrar um pouquinho dos produtos da SCA Via vai com o editorial aí, mostrando muita coisa bonita E como vem a nova coleção de todas as grandes marcas Principalmente da Lelis, que é uma marca que a loja está trabalhando Tem muitas peças bonitas da nova coleção da Lelis Que a gente vai conferir no nosso editorial Heloísa da Ponto Corpo também participando do programa Nós conversamos com ela e ela fala um pouquinho E mostra as instalações da loja E fala um pouquinho da linha de produtos de trabalho da Ponto Corpo O que encerra o nosso programa é a inauguração da loja número 113 Da Grif Santa Lola em Cascavel Na terça-feira, dia 9, aconteceu a inauguração Muita gente presente, inclusive o pessoal da Santa Lola de Foz do Iguaçu e de São Paulo Até porque é uma parceria da loja de Cascavel com a de Foz do Iguaçu E aí o pessoal, a Tenise, a Ariana, o Maurício, a equipe de São Paulo também estavam presentes Além de boa parte da sociedade de Cascavel que foi prestigiar esta loja badalada e sofisticada Que abre suas portas em Cascavel E a gente mostra o que foi o lançamento da loja Nas festas, convidados, enfim a opinião das pessoas sobre a Grif Santa Lola Mas isso para encerrar o programa A gente começa com a Márcia de Maria Chica Acessórios